Bom dia pessoal, desculpa aí o atrasinho foi enfim, contingências técnicas para variar nessa nossa temporada louca aí Bom Clarice Lispector, né confesso que eu estou desde o começo do semestre com medo dessa aula eu morro de medo de falar da Clarice Lispector eu morro de medo de ler Clarice Lispector, eu morro de medo de falar da Clarice Lispector, eu acho sempre uma experiência muito difícil mesmo difícil no sentido mais profundo da palavra eu acho que é desconfortável alguém, acho que essa palavra apareceu em mais de um dos comentários de vocês, desconfortável a experiência de lidar com a Clarice eu passei muito tempo, falando aí da minha experiência com a Clarice Lispector, quando eu tinha quando eu estava na faculdade, na minha primeira faculdade, eu não sou formada em letras, minha primeira faculdade foi direito então, a ver comigo, mas enfim acho que foi a época que eu mais li literatura na vida, né porque bom dia Luana, bom dia Gisele porque eu enfim, podia literatura era um lugar de encontro, né, comigo mesmo eu estava fazendo uma faculdade que tinha pouco a ver comigo e eu devorei Clarice Lispector nessa época quando eu tinha, sei lá, uns 18 anos 19 e depois que um tempo afastada dela li algumas coisas Luana, eu li seu comentário deu pau aqui na técnica, exatamente antes mas já quando terminar a aula eu lanço a nota até porque eu não quis mas eu li, eu li inclusive você falando da ideia dessa coisa dela espiar o próprio crime através do conta, eu vou falar disso mas não se preocupe, eu recebi bom dia Eduarda enfim e eu passei um tempo assim anos e anos dizendo inclusive que eu não que eu não tinha mais paciência para Clarice que eu não tinha mais a ver com isso exceção dada A Paixão Segundo de H que é um romance dela dos anos 60 64 que eu nunca nunca me desapeguei dele é um romance esquisitíssimo não sei quem já leu sei que Luana já leu acho que outras pessoas já comentaram no grupo do WhatsApp que tinham lido mas enfim e agora mais recentemente eu tenho enfim já tem uns anos que eu estou pensando preciso voltar para Clarice preciso voltar para Clarice e sempre tensa realmente acho uma experiência desconfortável mas então entre essas por esses motivos entre outros eu temo temia estou temendo essa eu escolhi esse conto o crime do professor de matemática que é um conto publicado no primeiro livro de contos dela o Laços de Família que é de 1960 mas um conto escrito bem antes esse conto já tinha sido publicado num jornal a Clarice começa inclusive a vida literária publicando contos e crônicas em jornais e tinha sido publicado então em 1946 1946 então ficou aí publicado com o título crime não falava o crime do professor de matemática mas era o mesmo conto deve ter pouca modificação entre uma publicação e outra então ela era bem jovem quando ela escreveu esse conto foi uma das primeiras bem aí dos primeiros anos em que ela começa a publicar nos jornais por intermédio de um amigo dela foi muito amigo dela o Lúcio Cardoso um escritor mineiro que morava no Rio não sei se vocês conhecem o Lúcio Cardoso é um autor que eu queria até que eu pensei em trazer para para essa disciplina um escritor muito muito específico da literatura brasileira ele tem um livro a principal obra dele se chama é um romance longo bem longo chamado Crônica da Casa Assassinada que conta aí uma história de uma família e da decadência dessa família aquela família mineira super tradicional super hipócrita uma longa reflexão sobre essa hipocrisia sobre as camadas de hipocrisia que revestem a família tradicional mineira mas é um romance muito interessante já volto para Clarice mas é só porque como é um autor que eu acho importante falar que talvez seja pouco falado também na academia na universidade o Lúcio Cardoso e esse romance é muito impressionante porque ele e muito específico essa palavra porque ele tem uma ele é bem lírico ele é bem bem quero dizer sentimental mas entendam que não é uma crítica no sentimental mas ele vai fundo mesmo na descrição de sentimentos não desse jeito da Clarice que as coisas são um pouco evocadas e um pouco esquisitas no bom sentido o Lúcio Cardoso ele mergulha mesmo é um livro realmente que vale a pena é um livro que só para vocês terem ideia como eu acho que vale a pena ele tem exatamente o tipo de prosa que eu pessoalmente não gosto eu sou assim para mim Graciliano Ramos no céu não Graciliano Ramos na terra Deus no céu que é uma escrita seca dura e é isso é o oposto de seca a escrita do Lúcio Cardoso mas eu quando comecei a ler não conseguia parar é um romanção mesmo deve ter o quê? 400 páginas enfim, vale a pena ele tem contos também e também foi poeta e o Lúcio Cardoso é um pouco mais velho que a Clarice ela decidiu ter uns 20 21 quando ela começa a frequentar essa galera e justamente por meio do Lúcio Cardoso eles se tornam muito amigos porque tem especificamente amigos literários tem os mesmos gostos literários e a Clarice se apaixona pelo Lúcio Cardoso que não consegue retribuir porque era gay isso também é uma questão muito forte na escrita dele e não necessariamente por evocar diretamente personagens gays mas essa coisa de uma vida dupla mas o Lúcio Cardoso mesmo não correspondendo ao amor corresponde à amizade eles são muito próximos ele apresenta ela a toda uma galera que escrevia aí no Rio de Janeiro Vinícius de Moraes enfim toda a intelectualidade e os artistas do Rio aí nos anos 40 estou falando aqui bem do comecinho dos anos 40 1940 mesmo a Clarice nasceu em 20 veio para o Brasil muito neném veio com dois anos de idade morou nação na Ucrânia em 1920 já havia um clima a família dela de origem judaica já havia um clima de perseguição aos judeus e a família então migra para o Brasil ela fala que ela é brasileira sempre falou que era brasileira que ela jamais ela falava inclusive jamais pisei na Ucrânia porque lá eu só era carregada no colo o primeiro país que eu pisei foi o Brasil então embora as pessoas vissem nela um sotaque alguma coisa assim é muito mais da personalidade dela e da enfim de questões fisiológicas do que propriamente dela ser estrangeira ela sempre sempre demandou a identidade brasileira mas enfim ela então começa a escrever começa a publicar uns contos e crônicas em jornais em 46 em 46 um pouquinho depois enfim ela consegue superar a paixão pelo Luiz Cardoso conhece um outro cara que não é escritor com quem ela casa o Mauri eu sempre esqueço o sobrenome dele e aí ela começa a escrever na verdade ela já tinha já tinha começado a desboçar o que veio a se tornar o primeiro romance dela ela que é o Perto do Coração Selvagem muito é exatamente questões fisiológicas Luana ela tinha a língua presa e o estilão também ela tinha enfim Clarice é aquele estilo também meio misterioso das falas pausadas enfim mas enfim ela começa então a ajeitar terminar de escrever e ajeitar algumas coisas que ela já tinha que saem como primeiro romance dela Perto do Coração Selvagem em 43 ela tinha 23 anos ela já tinha começado ela começou a escrever as primeiras os primeiros rascunhos do primeiro romance ela tinha 19 o que é sempre muito humilhante pra gente mesmo pra vocês pra Eduarda não Eduarda você ainda tem tempo você que lembra que você tem 18 anos mas mas é muito impressionante e o Perto do Coração Selvagem é um livro lindo não é um livro que você fale nossa é imaturo é só uma escrita de viventude que a gente só lê porque era Clancy Spector eu acho que foi o primeiro romance que eu li dela isso tem muito tempo mas é muito é muito impressionante não só porque é muito bom como porque é muito original né muito é uma escrita já tem já é a Clarice né não é ainda você imagina uma pessoa de 20 anos começar 20, 20 e poucos anos escrever um romance que já tem uma marca de autoria muito própria né e que ela vai conservar né vai desenvolver mas vai conservar algo de muito muito único né na escrita dela e que já está ali no primeiro romance né bom mas chegando aqui ao nosso né depois enfim ela escreve acho que tem nove romances né oito romances e mais A Hora da Estrela que é aquele novela né que é um romance mais curto que talvez seja um dos mais conhecidos e esse realmente não gosto muito assim e enfim escreve tem um romance que é o Água Viva não sei se alguém chegou a ler que é um romance que você é difícil saber muito bem determinar se é um romance mesmo né muito uma elucubração existencial mas enfim o que que se mantém né o que que eu chamei aí de uma dicção singular né de um estilão claríssimo né uma coisa é essa investigação de questões existenciais né eu tenho uma uma orientanda agora de de monografia né que tá escrevendo sobre a Clarice sobre o Paixão Segundo de H especificamente e e ela tá ela o título né enfim pelo menos o título de trabalho da 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 monografia dela é a busca do núcleo em Clarice Lispector né essa que é um termo da própria Clarice né essa ideia de estar sempre procurando o núcleo das coisas núcleo de si mesmo núcleo do que é ser humano núcleo da vida né e um dos e isso aparece não só como temática né como enredo mas como no próprio estilo da escrita né essa essa escrita que 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 a gente poderia forçando uma barra chamar de poética mas não poética por causa de uma particularmente de uma musicalidade ou por causa de um uso de metáforas não é isso né mas é uma linguagem que o tempo todo tá e isso fica muito evidente sobretudo na Paixão Segundo de H e no Água Viva né mas uma linguagem aí que tá sempre demonstrando por si própria a incapacidade de chegar ao fundo das coisas né de dizer né então por exemplo no conto que a gente leu aqui né a gente tem um personagem né um personagem homem que também é uma coisa menos comum né é um protagonista homem né é uma coisa menos comum aí na obra da Clarice que que tá tentando falar dessa culpa né dessa dessa que é em última análise falar da própria natureza do que é ser homem né e e ela e ele não consegue né quer dizer ele conta uma história pra evocar né acho que essa ideia de evocar né que eu acho que eu volto muito a ela mas acho que é nisso que eu acho que lembra talvez uma escrita poética né uma linguagem que quer menos ou que quer dizer mas que reconhece a impossibilidade de dizer de contar de relatar de transmitir uma verdade e passa então a tentar evocar no leitor né essa verdade teve alguém que no comentário escreveu ela faz com que a gente sinta né o conto faz com que a gente sinta a culpa do professor né então acho que essa é a essa é a a estratégia por assim dizer da escrita da Clarice né não necessariamente da Clarice mas da escrita dela né essa ela reconhecendo a impossibilidade de dizer de explicar né ela aposta nessa nessa evocação dessas dessas sensações desses sentimentos dessas impressões enfim esses pensamentos essas ideias né no no leitor é gente um segundo aqui rapidinho é oi 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 A Hora da Estrela foi tapeada, foi tapeada em que sentido? Por achar que era uma história e era outra, por achar que era a história de uma mulher, mas era a história do autor. Luana diz que a linguagem está sempre no limite, tal qual o ser é. Exatamente. Existe essa profunda identificação do ser humano com a linguagem e os dois mostram os limites, os limites da possibilidade de expressão em si próprios. Ah, Rosilda, você achou que ia ser um final feliz. Não, não. Luana tem 19 anos, aí dá tempo. Antes de fazer os 20, você já pode começar a escrever o seu primeiro romance. Clarice com 23 anos. E o mais impressionante é que ela publica, ela termina o livro em 23, mas já são esboços escritos desde antes. Estou aqui revendo os comentários de vocês. Experiência desconfortável. Pois é, pandemia e tal. Mas o... Pois é, mas esse conto, vamos por conto, se não me importo falando de outras coisas, como sempre. O conto, esse conto eu sempre gostei muito. Esse conto é um dos contos que eu nunca abandonei, junto com a... com a... com a Paixão Segundo GH. E eu acho que esse é o conto pra mim, pessoalmente, assim, mais desconfortável de todos, assim, né? Eu acho que muitos de vocês, pelos comentários, também falaram disso, porque toca numa... pra quem tem bicho, né? Pra quem tem, ou já teve bicho, cachorro especificamente, né? Toca num lugar muito, muito doloroso, né? dessa... E é muito estranho, eu não sei vocês, mas pra mim, enfim, eu jamais... eu nunca abandonei um bicho, embora quando eu era criança eu já tenha... meus pais já deram uma vez um cachorro pra um conhecido, um cachorro que eu nunca mais vi, porque, enfim, eu era muito novinha, não conseguia cuidar, mas até hoje eu ainda carrego a culpa disso. Mas essa sensação, né? De você deixar um cachorro, né? Nem dá pra alguém... É um negócio tão... É muito estranho, porque dói como uma possibilidade real, assim, né? Eu jamais faria isso, mas ao ler sobre isso, ou ao ver algum filme, ou alguma coisa que... que... que mostre isso, né? que represente esse abandono de um cachorro, é um troço, assim, que dói fisicamente, né? Dói fisicamente mesmo, né? Luana diz... Fiquei imaginando a Lady, quis morrer, pensando no olhar dela, exatamente, né? É isso. Mas não é só sobre isso, né? O conto. É sobre isso também, né? Mas não é só sobre isso. A Luana, né? No comentário dela, lembrou, né? Que essa... Lembrou e fez um comentário a partir disso, né? Que essa ideia aí, né? Que esse conto, na verdade, tem uma porção autobiográfica, né? Luana, se não me engano, se você escreveu que foi quando ela veio pro Brasil, mas não foi, né? Foi mais tarde, ela veio pro Brasil muito jovem, muito criancinha, né? Bebê ainda, com dois anos. Mas foi justamente, depois que ela casou, ali em 43, ou, enfim, começando nos 40, ela foi morar na Suíça com o marido, né? E aí, ela... Ela... Deixou o cachorrinho dela, que se chamava de Lermando. E foi pra Suíça sem o cachorro, que não tinha como levar o cachorro, e deixou o cachorro, né? E ela própria, né? Escreveu, tem naquela biografia que saiu, eu não li a biografia, né? Mas eu li trechos. É uma biografia que saiu recentemente, escrita por um cara americano, Benjamin Moser, que escreveu uma longa biografia da Clarice, vocês devem já, pelo menos, ter visto por aí. Ele recolhe, né? Algumas cartas dela e tal, pra família, e aí tem uma carta em que ela conta, né? Escreve pra irmã, falando dessa questão do cachorro, né? Que ela deixou no Brasil pra ir pra Suíça. E ela escreve assim, vou citar pra vocês aqui a carta da Clarice. Você sabe que revelação foi pra mim ter um cão. Ver e sentir a matéria de que é feito um cão. É a coisa mais doce que eu já vi. E cão é de uma paciência para com a natureza impotente dele, e para com a natureza incompreensível dos outros. E com os pequenos meios que ele tem, com uma burrice cheia de doçura, ele arranja um modo de compreender a gente de modo direto. Sobretudo de Lermando, era uma coisa minha que eu não tinha que repartir com ninguém. De Lermando, era o cachorro, então. Esse é um trecho de uma carta em que ela manifesta aí essa culpa por ter deixado de Lermando no Brasil quando ela foi pra Suíça, né? E no mesmo... Isso foi em 46, né? E foi exatamente no mesmo ano que ela publica, como eu disse, o conto na... Deixa eu até anotei aqui qual era o... O jornal que ela... O que ela publicou. O Jornal Carioca é amanhã, né? Que saiu em agosto de 46. Então, quer dizer, é um conto escrito, né? No calor aí dessa sensação de culpa. Ela foi no comércio em março, ela foi pra Suíça em agosto, sai a publicação desse... Desse conto. Não, mas não foi por causa de guerra, não. Foi por uma... Foi... Porque o marido dela foi trabalhar na Suíça. Não sei se tem a ver com a guerra, o motivo do marido dela, tá aí. Enfim, irrelevante para as nossas... Para as nossas questões. Mas o fato é que não foi uma... O que eu quis dizer em relação... É... A guerra... Ela não foi... Enfim, não foi aquela coisa de... Tem que fugir de qualquer jeito e tal. Foi uma mudança... Enfim, não foi uma... Uma mudança de país urgente, né? Foi por uma contingência de trabalho. E ela, então, sente a culpa. Mas nessa... Nesse trechinho que eu citei pra vocês, tem uma outra coisa, né? Que não é simplesmente... Essa relação com o animal... Só da dimensão do afeto, né? Só da dimensão do... Da relação amorosa, da relação familiar mesmo, que se desenvolve com o bicho, que faz ela sentir essa culpa. Tem uma outra questão, que eu acho que é uma questão que aparece com força nesse conto, que é essa relação... Que aparece nessa carta e aparece no conto, que é essa relação do ser humano com o cachorro, como algo que reflete a própria natureza do humano. Como, né? Por contraste, por você se projetar no bicho, por o bicho, né? Isso aparece muito nesse conto, né? E é justamente esse, né? Esse... Esse desconforto aí, para usar as palavras tão... 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 O ponto que tem tanto a ver, né? Com a escrita da Clarice, o que ela provoca na gente, né? Também tá... Também tá nessa relação do homem com o bicho, né? Do ser humano com o bicho. Tô pensando no homem aqui por causa do professor de matemática. Mas do ser humano com o bicho, com o cachorro, né? Mais especificamente, no caso da Clarice. E ela escreve sobre isso em Crônicas também. Essa ideia de que o cachorro, pela diferença e pela tentativa de aproximação afetiva, fala tanto sobre o que a gente é, né? Fala no sentido mais... Existencial da coisa, né? E é meio que isso, né? Que ela vai evocar... Eu não vou pular para isso, porque eu quero falar de alguns trechinhos no conto mesmo. Nessa... O cachorro aqui fazendo tria sonora da... do comentário. Do... Que eu quero comentar alguns trechos, né? Carmelinha. Enfim. Tô realmente... Tô dizendo que a Clarice me deixa perturbada. Mas... É... Peraí, deixa eu comentar aqui. É, então, eu até fui atrás desse comentário, mas eu acho que... Depois, se você pudesse... Se você tiver isso, você me manda. Também, enfim... Tô falando isso, mas eu tenho a impressão que não foi nada. Porque foi uma viagem, né? Quando ela... Esse tempo que ela morou na Europa, ela viajou. Tem relatos dela no Egito. Tem relatos dela na França. Não acho que foi uma situação... Enfim. Fora que ela saiu do Brasil, né? O Brasil, em 46, certamente não estava em guerra. Eu não sei aí dizer se o marido dela foi para a Suíça por alguma questão relativa ao final da guerra, enfim. Mas se você puder, me manda. Eu até fiquei curiosa de saber isso. De ter mais detalhes, né? Sobre esse momento. Deixa eu pegar... Antes de eu entrar no conto em si, eu queria falar de alguns comentários de vocês, como sempre, né? Trazer essa possibilidade aí de vocês conhecerem também os comentários uns dos outros, né? Então, coisas que as pessoas falaram sobre a escrita. Essa ideia, essa coisa da Clarice tem uma escrita muito naturalmente, muito intimista, né? Que alguém falou. Eu fiquei pensando nessa ideia de naturalmente, né? Muito intimista. Porque a gente, às vezes... Isso não só em relação à Clarice, mas em relação à Clarice também. Às vezes a gente pensa nessa escrita mais... Bom, intimista, né? Nessa escrita mais íntima mesmo, né? De uma... De questões muito emocionais, né? Muito afetivas, a questão da culpa. A gente pensa nessa... Estou falando de causa desse qualitativo aí naturalmente, né? E a gente esquece o quanto dá trabalho, né? O quanto exige de mérito, de qualidade, de habilidade escrita mimetizar, né? Representar essa própria escrita. Clarice tinha essa coisa de escrever muito, escrever muito caudalosamente, né? Escrever muito... Nessa ideia de fluxo de pensamento, né? Mas também é uma escritora extremamente hábil, né? Enfim, essa... O fato de... O que eu quero dizer é isso, né? O fato de uma escrita se assemelhar a um fluxo de pensamento, né? Que é um modo como a gente geralmente escreve esse modo... Esse tipo de narrativa que trata menos dos acontecimentos do que está se passando nos pensamentos, na consciência, né? Do escritor. Isso demanda, né? Uma habilidade, né? Tentem escrever, né? O que vocês estão pensando enquanto vocês estão pensando. É um troço praticamente impossível, né? Então, aqui é muito mais uma mimetização, né? Ou seja, uma representação, uma transposição ao texto, né? Desse fluxo de consciência, né? Simplesmente ir escrevendo o que se passa pela cabeça. Até porque aqui ela está se colocando... Aqui, na verdade, inclusive, é um conto de terceira pessoa, né? Ela não está... É quase alguém... Ela joga com isso, inclusive, né? O conto começa como se você estivesse observando esse homem. Ela descreve as ações desse homem, né? Tentando... Ou ela, eu digo aqui, o narrador, né? Vai descrevendo as ações... Esquenas ações mesmo do professor. Ele subiu e daí ele tirou os óculos. Depois os óculos importantes também, né? Tirou os óculos como se respirasse melhor. E depois ela fala uma coisa do tipo... Cadê? Tirou os óculos talvez para respirar melhor. Porque com os óculos na mão, respirou muito fundo. É quase como se tivesse alguém, de fato, observando, né? Espiando esse cara que acha que está sozinho. E ele tira os óculos e a pessoa pensa, hum, talvez, né? Ele tenha tirado... Não chega a um... Estava com isso que isso não chega a ser um... O que a gente chama de discurso indireto e livre, né? Em que o narrador adentra, né? O pensamento dos personagens. Depois, sim. Ela vai... Ela promove, inclusive, nesse ponto, uma aproximação, né? Primeiro está observando de fora e depois passa a transmitir os próprios... Sobretudo na hora que ele lembra, né? Da relação dele com o José, né? Então, é muito interessante como... Não sei se vocês atentaram para isso, né? Para esse recurso que ela usa, né? Mas é como realmente se a gente estivesse olhando fora e, de repente, a gente estivesse dentro da cabeça dele. Eu acho que isso também é um recurso muito interessante e muito habilidoso mesmo, né? Para fazer a gente ir se aproximando desse personagem e, de repente, como que se transformar nesse personagem, né? Sentir aí as angústias e a culpa dele, né? Como alguém descreveu, né? Então, só para a gente ter cuidado com essas ideias de naturalmente, né? Que a gente acaba sequestrando do escritor o tanto de trabalho que ele teve para parecer aquilo ser natural, né? Alguém falou... Ela sempre nos emerge na obra, mesmo que seja de forma desconfortável, né? Porque nos identificamos com as questões mal resolvidas dos personagens e o que tentamos descobrir os personagens escondam, né? Muito preciso também, né? Esse comentário, né? Eu coloquei esse conto aí, né? O primeiro conto que eu coloquei nessa... Nessa sessãozinha, nesse eixo aí temático da nossa disciplina, que é um eixo curtinho, né? Mas que é essa ideia de ideias íntimas universais, né? A gente, a Clarice promove uma escrita que, enfim, que tem muita influência aí, né? Até hoje, muita, né? Que é isso de partir por uma questão muito pessoal, partir de uma questão muito pessoal, né? Muito individual, né? Ela é muito a escritora de personagens, né? De um protagonista, né? Que fala de alguma questão muito íntima de si próprio, né? E que, enfim... E a partir de... Às vezes, a partir de eventos, né? De eventos narrativos muito particulares mesmo, né? Pensando num outro conto muito famoso, né? Dessa coletânea, desse laço de família, que é o conto Amor. Que é um conto que tem a personagem Ana, que é, enfim, muito famosa. Que tudo se desintegra pra ela, né? Toda... Enfim, tudo se problematiza pra ela. Toda a relação dela com o nosso problematismo, a partir do momento que ela enxerga um cego mascando um chiclete, né? Então, enfim... O que eu quero dizer é assim, é um acontecimento mínimo e muito específico, né? E que, a partir dela... Enfim, a gente não... O fato é o que eu quero dizer é assim. A gente não precisa ter passado... O leitor não precisa ter passado pela experiência de ver um cego mascando chiclete pra compartilhar os desdobramentos na consciência daquilo, né? Ela nos capta a partir... Muitas vezes a partir de um acontecimento específico, né? Singular. E a gente consegue adentrar qual é a problemática geral, né? O que ela tá tentando falar com isso, né? Não é sobre ver o cego mascando chiclete, é sobre o que se desdobra, né? Dali. Então... E eu acho que isso tem a ver, né? Quando esse comentário, né? A gente se identifica com as questões mal resolvidas ou a gente, às vezes, tenta descobrir os personagens e escondem, né? E muito comumente as duas coisas ao mesmo tempo, né? A gente vai... Enquanto a gente... E uma coisa se articula com a outra, né? Enquanto a gente vai tentando descobrir qual é o segredo, né? Ou qual é a... Não necessariamente o segredo, né? Mas o que é que aquele personagem tá sentindo? O que aquele personagem viveu, etc. E a gente passa a compartilhar, e a gente adentra, né? Esse personagem compartilhando o que ele tá pensando, né? Ou sentindo, enfim. O que tá passando na consciência dele. Alguém escreveu... Ela consegue escrever sentimentos e sensações de uma forma tão natural que, pra ser sincera, eu invejei um pouco. É, que tem a ver, né? Com o que eu falei. Ela consegue escrever, né? Essa ideia do natural de novo, né? Ela consegue evocar, né? Essa sensação de naturalidade, né? Que a gente pensa... E é isso, né? Eu falei pra você. Tenta escrever, né? Um fluxo de pensamento. É um troço muito difícil, né? Sai qualquer... Ou não sai nada compreensível, ou sai uma coisa cafoníssima, né? E ela consegue ficar, né? No fio aí. Enfim, e aí falando mais... Indo mais especificamente pro conto, né? Ela faz com que o leitor caia com um olhar... Eu achei isso interessante, porque são dois comentários um pouco antagônicos, né? Ou antitéticos, né? Contrários, que alguém escreveu, né? O leitor faz com que ela... Faz com que o... Na verdade, o conto faz com que o leitor caia com um olhar de juiz sobre o crime do professor, já que o professor, ele é o próprio... A gente conhece, né? O pecado a partir das lembranças do professor. A pessoa que escreveu o comentário escreveu sendo ele mesmo o narrador, né? Ele é mais ou menos o narrador, né? Porque a gente tá... Ele é o narrador do pecado, mas não o narrador do conto, né? Não que a pessoa tenha escrito que ele era o narrador do conto, não. Só pra deixar bem claro aqui. Sendo ele mesmo o narrador do pecado e o reparador dele, né? Mas não só o reparador, né? Também a pessoa que, ao final, fala que é impossível reparar, né? Eu acho que ele é... Ele é o narrador do pecado, o que tenta reparar o pecado, e aquele que assume, no final das contas, né? Que assume e não abre mão de assumir esse pecado, né? Só pra ser alguém não leu o conto, né? E tá assistindo a aula. O que a gente tem nesse ponto? Um conto muito curtinho, de oito páginas, né? Acho que são oito, nove páginas. O que a gente tem? Tem um professor que sobe uma colina com um saco preto, muito pesado. Chega lá, ele tá com um cachorro morto dentro do saco. E a gente fica sabendo que ele tá enterrando um cachorro desconhecido, um cachorro que ele já encontrou morto no meio da rua, pra espiar, né? Pra se punir, se redimir do que ele tinha feito antes. Que era que foi abandonado um cachorro, o cachorro dele, né? Um cachorro doméstico aí. Que ele abandonou quando ele se mudou com a família pra outra cidade, pra onde ele foi trabalhar, que é a cidade onde se passa o conto. Então, ele enterra, né? Simbolicamente aí esse cachorro desconhecido pra se redimir, né? Pra se redimir, pra se punir, né? Do crime original, né? Que foi abandonar, ou do pecado original, né? Pecado original é uma expressão difícil, mas do pecado importante no conto, que teria sido abandonar o cachorro. Terminando, então, de enterrar o cachorro, ele se permite, né? Ele fala, bom, agora que eu já me redimi, eu posso pensar livremente no meu cachorro. Ele começa e pega em recordações, começa a... E aí vem essa parte que ele, de fato, narra, né? Pro leitor, essa relação e esse abandono, né? E, enfim, e quanto mais ele vai pensando no cachorro original, no cachorro dele, né? No cachorro verdadeiro, como ele chama, mais ele vai se dando conta de que é impossível, né? Que não só é impossível redimir esse crime original, como ele não deve, né? Redimir, né? Que é o que... Que é esse o jogo, né? Que ele pode... Não é nem que aquilo é impossível, mas que aquilo é errado, né? Que aquilo é algo que ele não pode e não deve fazer. De modo que o conto termina com ele desenterrando o cachorro, né? O cachorro desconhecido, né? O cachorro falso. Desenterrando de modo que ele fique muito exposto, ele tá... E a questão imagética é muito importante também, né? Porque ele tá o tempo todo, então, no topo de uma colina, no topo de uma colina que só tem uma árvore, né? Olhando a cidade de cima, né? A cidade... E olhando uma igreja, né? Dizendo, é domingo, tem a igreja, tá tudo meio parado, o rio, né? O rio tá muito distante, então o rio tá parado. O sino toca, né? Então tem toda essa... Toda essa sonoridade mesmo religiosa, né? Em torno do conto. E ele termina, então, por desenterrar, né? O cachorro falso, de modo que ele fique extremamente exposto, né? E o conto termina assim, né? Que ele tá expondo o crime dele, né? Pros céus, né? Pra todos e pros céus. E termina, então, com ele falando, né? Além... E pra deixar aquilo ainda mais forte, ele volta pra casa. Eu vou chegar nisso e falar com mais detalhamento. Detalhamento, né? Mas o fio geral do conto é esse, né? Então, eu achei interessante, né? Voltando aqui pros comentários, né? Como a gente julga, né? E a gente julgar é a palavra mesmo, né? Julga aí o crime do professor de matemática, né? E, de novo, né? Voltando pra essa coisa. Pra gente que tem, né? Alguma relação com bicho. A gente não consegue deixar de julgar, né? Isso foi uma coisa que apareceu muito nos comentários de vocês, né? Até umas questões interessantes, né? Do ponto de vista de mudança aí dos anos 40 pra cá, ou 60, se a gente pensar, no ano que o livro foi publicado. Que ela fala o tempo todo, né? E isso é uma coisa muito importante pro conto, né? O fato de que o abandono de um cachorro não é crime, né? E alguém falou, ah, mas hoje em dia é crime, né? É crime, né? É crime de abandono de animais, mas também é um crime muito pouco punido formalmente, né? Quer dizer, é muito difícil você testemunhar, né? Enfim, o abandono de um animal ser testemunhado com tanta clareza de modo que a pessoa seja punida. Mas isso são outros 500. Mas a gente, voltando pra questão, né? A gente, ao mesmo tempo que a gente julga, né? O que a gente serve, né? Como, como... Isso é muito importante mesmo, né? Que a gente serve como juiz aí dessa história. Porque, o que acontece? E aí, voltando também pro comentário da Luana, né? A Luana falou justamente como o conto, né? Em si, né? A gente tem duas dimensões aí, né? Do conto. A gente tem esse professor que expõe, né? O seu crime a partir, né? Expõe simbolicamente a partir do momento que ele desenterra o cão simbólico, né? O cão falso, né? Então, ele expõe o próprio crime no alto de uma colina pros céus, né? E a Clarice, né? E esse é um comentário da Luana, né? E a Clarice... Expõe o crime dela, né? O crime de ter abandonado lá o cãozinho dela de Lermando quando ela se mudou pra Suíça. Expõe no próprio conto, né? Então, a gente tem essa dupla exposição, né? A exposição ficcional, né? A exposição de um personagem ficcional, de uma história ficcional e uma exposição metaficcional, por assim dizer, né? Ou seja, se a gente não tiver nenhum dado biográfico da Clarice, a gente não tem a menor ideia de que essa história tem um aspecto autobiográfico, né? De que ela tá falando a partir da própria experiência, né? E a partir da própria culpa, inclusive. Na própria experiência de culpa. Mas, a partir do momento que a gente sabe, né? Enfim, e a gente tem acesso a cartas, etc. A gente pode pensar, né? Numa crítica aí mais biográfica mesmo. Uma crítica mais psicológica, né? Mais psicanalítica. Que ela tá por meio, né? Por meio da fala, mas da fala literária, buscando se, né? Se expor e com isso, de alguma maneira, lidar com isso, né? Não se redimir, não se perdoar propriamente, mas lidar com essa... Com esse ato, né? Que ela cometeu e que aí ainda persegue. E acho que tem outros relatos dela dizendo que nunca conseguiu esquecer aquilo. E eu imagino que seja muito verdadeiro isso mesmo. E depois ela teve, né? Enfim, eu até coloquei no iconezinho do YouTube, né? A imagem dela com o cachorrinho que ela teve até o... Que o último cachorro que ela teve, né? Que é o Ulisses, né? Famoso. Que ficou, enfim, engortalizado aí numa escultura, inclusive. Que tem uma estátua, né? Que tem lá na praia do Leme, no Rio de Janeiro. Então, e ela escreveu muito sobre bichos, né? Tem uma crônica dela chamada Bichos. Eu não sei se vocês conhecem, mas para quem se interessa no assunto, eu posso até catar aqui e jogar lá. Em que ela fala, explora mais analiticamente, né? Mais reflexivamente, não literariamente, mas procura pensar mais essa relação mesmo com o bicho. Que é uma relação importante nesse conto, que é essa relação que eu já evoquei. que é essa de se tornar mais quem a gente é, né? A partir da relação com o bicho. Mas eu chego lá. O que mais aqui, né? Alguém escreveu, né? Nesse sentido, o que mais impacta no conto é como ele viu o cachorro e vice-versa, né? Tem esse momento que se abre em aspas aqui mesmo para o pensamento dele, e que ele fica relatando aí nessa construção dessa relação, que é uma relação tão profunda, né? Tão íntima, né? Que se torna desconfortável, né? Esse é o tal do motor do amando. Outra questão que vocês... E desculpa, eu realmente não anotei o nome. Eu fiquei com o nome da Luana só nos comentários dela, porque foi o último que eu li e deu pau na plataforma e eu não consegui... E fiquei tentando e aí fiquei com o nome dela na cabeça. Mas o resto eu não anotei quem é quem. Eu gosto, né? Às vezes, de falar quem vocês são, porque os comentários são tão bons, de fato. Mas alguém, então, evocou a questão dos elementos religiosos, né? Que são fortemente marcados no conto, né? E são marcados... Eu falei disso já, né? Ela fala muito a questão do pecado e fala muito a questão do juízo final, né? Quer dizer, fala muito não, né? Fala brevemente, mas fala numa fala contundente. Eu vou pegar o texto aqui já já. Mas são marcados também pelo gente, né? Ele tá fazendo tudo isso, né? Fazendo esse ritual aí, falho, né? Esse ritual que não dá em nada de expiação do pecado diante aos sons do sino da igreja, né? Ele começa o conto falando da igreja atrás. Então, tem essa presença sensorial mesmo, né? Da questão cristã, né? Enfim, e aí, acho que a coisa que mais apareceu nos contos, com motivos óbvios, é essa ideia da culpa, né? Da culpa de como a culpa é não só descrita, mas evocada na gente, né? A gente sente essa dor e a culpa... A culpa é uma dessas questões existenciais, né? Um desses sentimentos, uma dessas sensações, que é muito difícil, né? Descrever, né? Descrever, eu digo, num texto... Que é muito difícil explicar, né? Se eu tentar explicar pra você o que é a sensação de culpa, o que eu sinto quando eu sinto culpa, né? É muito difícil, enfim, com quase todas as emoções, né? É muito mais fácil, né? Não tô dizendo que é fácil, mas é muito mais fácil a gente compreender uma sensação de culpa quando a pessoa descreve, né? A história, né? Enfim, o que eu quero dizer é isso, né? A Clarice usa muito do meio narrativo, do meio ficcional, para transmitir, né? Para comunicar, não explicar, mas comunicar, transmitir, evocar, conjurar, enfim, tem muitas palavras, expressar, manifestar esses sentimentos. E nesse conto é a questão da culpa, né? E ela não fala... Culpa é uma palavra que aparece pouco no conto, né? Ela não fala... Culpa é essa sensação que oprime o peito dessa maneira e tal, que a gente pensa... Não, né? Ela fala do... Conta a história desse professor de matemática, né? E alguém falou, né? A alegria... Muito bem, inclusive, né? A alegoria que se cria quando o professor deixa a cova do outro cão aberta, né? Se negando à própria redenção, é de uma sublimidade incomparável, né? A cova do cãozinho está aberta, tal qual a ferida da personagem, de forma que ele continua a se punir pelo crime que cometeram, né? É interessante que esse comentário fala em alegoria e cria uma nova alegoria, né? Essa alegoria da ferida, né? Que eu, salvo engano, não está na... Não, até vou olhar aqui no finalzinho... É, que não está no conto, né? Então, e de fato é uma alegoria, né? O que é uma alegoria? É um modo de evocar uma ideia sem explicar essa ideia, né? Um modo narrativo, né? Um modo descritivo ou narrativo de evocar uma ideia sem tocar ela propriamente, né? Sem... Tocar não, né? Tocando, mas não descrevendo de uma maneira analítica, né? Então, essa imagem, né? Acho que imagem é uma palavra que funciona melhor aqui nesse caso, né? Qual é a alegoria, né? Essa imagem desse homem que desenterra um cachorro, né? Um homem desenterrar um cachorro pode acontecer por muitos motivos, né? Mas aqui, essa é uma imagem que transmite, né? Que, enfim, que evoca, e eu gosto da palavra evocar, evocar e conjurar, são dois verbos que eu gosto muito, evocar essa... E aqui citando de novo o personagem, né? Essa negação, né? Essa recusa a se redimir, né? Essa recusa, professor, de redimir a própria culpa, né? E aí, por que eu falei que ela cria uma nova alegoria, uma nova metáfora, né? Metáfora a gente usa, geralmente, quando é uma coisa mais pontual e alegoria quando a gente está tratando de uma cena maior, né? Seja uma sequência narrativa, seja um poema, né? Porque aí, agora, ela usa, né? Ela transforma... Como é ela que eu estou dizendo no comentário, não sei se é ela ou ele, mas essa ideia da cova aberta como uma ferida aberta, né? Então, ela metaforiza a metáfora, ela alegoriza a alegoria, né? Então, essa cova aberta é essa ferida metafórica, né? Aberta do professor. E essa opção por deixar a ferida aberta, né? Quando ele expõe o cadáver, expõe metaforicamente e simbolicamente o cadáver, né? Do outro cachorro, ele não está evocando, né? O cachorro abandonado. Está evocando a própria dor, né? A própria culpa que ele decide não edmir, não espiar, né? Espiar com X, né? E aí, alguém falou também isso, né? Essa ideia de se livrar da culpa, que é o primeiro gesto, né? De tentar enterrar o cachorro falso, né? O cachorro desconhecido, né? Também leva a gente a pensar nesses momentos em que a gente tenta se livrar da culpa ao invés de lidar com as consequências dos atos, né? E essa é uma leitura... Enfim, inclusive, eu... Esse conto é um conto, né? Que é analisado muito psicanaliticamente mesmo, né? O que que está em jogo aí na relação de um ser humano com as próprias culpas, com as próprias faltas, com os próprios erros, né? Justamente essa ideia, né? De que a gente tenta recalcar, né? Recalcar no sentido de esconder, abafar, né? Os nossos erros, as nossas sensações, os nossos pecados, o que a gente fez de errar, a nossa culpa, né? Em última análise. E quanto mais a gente tenta recalcar, mais isso cria vida dentro da gente, né? Às vezes se espalhando por outras... Por outros lugares da nossa experiência. Que é importante, enfim. Isso é toda uma questão, né? Isso é o cerne da teoria psicanalística que a gente precisa lidar, né? Verbalmente, inclusive, né? Com os nossos traumas, né? Qualquer que sejam eles. Porque se não, porque se a gente recalcar, se a gente esconder, isso vai acabar aparecendo de outra forma mais violenta, né? Mais brutal, né? O que mais? Como o próprio personagem... Citando vocês, né? Como o próprio personagem disse, ele não deveria ser consolado. Consegui sentir essa culpa do personagem durante a leitura porque era muito real, muito vívida, né? Acho que eu já tinha mencionado essa ideia de que mesmo a gente nunca tendo abandonado o cachorro, a gente sente como se tivesse, né? Ou se tivesse feito alguma coisa imperdoável e, ao mesmo tempo, impagável, né? Porque o conto também joga com isso, né? O maior problema, né? Desse crime dele é que é um crime que, na lei dos homens, na lei de Deus, não é um crime, né? Não é um pecado, né? Não existe, né? Entre os preceitos cristãos, assim como não existia naquele momento, pelo menos na lei dos homens, a prescrição de não abandonar mais um animal, né? Então, isso é ainda... Para ele é mais difícil porque ele não tem algo concreto com o qual... Uma maneira concreta de lidar com isso. E essa é uma coisa também, né? Pensando aqui, a partir dos comentários de vocês, é uma coisa que a gente... Que também evoca uma sensação, né? Familiar na gente, né? Aquela coisa de eu fiz uma coisa errada. Se pelo menos alguém, né? Fizesse algo, né? Para... Para fazer com que eu... Que eu pague por isso, né? Mas não, né? Eu tenho que lidar sozinha. Essa coisa de... Às vezes é mais fácil ser censurado por alguém, né? Ser criticado por alguém do que criticar a si próprio. E é isso, né? Ela fala, né? No conto isso, alguém também citou, né? Não existem castigos para grandes crimes disfarçados e para profundas traições, né? Quer dizer, ela está chamando esse próprio ato, né? De um crime disfarçado de uma profunda traição, né? Que é mesmo, né? Uma profunda traição abandonar um animal. Mas que não existem castigos. Não existem castigos nas leis dos homens e nas leis de Deus, né? De novo, o que pelo menos não existiu. O que mais que alguém falou? Atitudes que machucam e ferem nosso interior podem ser considerados como quase nada para quem vê de fora. Mas são um dos piores crimes que existem, né? Punições, julgamentos de quem vê por fora, né? E é isso, né? Que eu estava falando. Às vezes é muito... É mais fácil lidar com algo... Com uma censura material do que com uma autocensura, né? Uma auto... Que é, enfim, afinal dos contos, essa coisa de remo é uma culpa. Isso aqui eu acho que foi o Denis, agora. Esse comentário aqui, né? A autora nos faz questionar a relação dicotômica de quando a gente faz algo ruim em benefício próprio e as consequências dessa ação. E eu acho que talvez essa seja uma das grandes questões, né? Do conto, né? Ele... E eu vou falar disso mais especificamente pensando aqui em alguns trechos. Correr aqui um pouquinho, né? Para não abusar de vocês. Mas o fato de que quando ele abandona, né? O José, né? Que é o nome do cãozinho verdadeiro, ele deixa bem claro, né? Que ele sente alívio, né? Eu acho que teve alguém que comentou, ah, ele abandona o cachorro contra a vontade. Ele não abandona o cachorro contra a vontade, né? Todo tempo ele fala era um cachorro que desde sempre se podia abandonar. E de repente surge, né? Como uma... Como uma oportunidade aí, né? O fato de que ele vai se mudar de cidade. e aí ele deixa o cão para trás numa atitude que ele chama de alívio, né? E eu quero falar uma... Vou falar mais dessa questão do alívio a partir do conto, né? Então, acho que foi isso, né? Que o Denis... Acho que foi o Denis. Não foi? Tudo bem. Depois vocês me corrijam. Fala, né? Com essa coisa. Então, ele faz algo que era quase... Que ele descreve quase como algo para salvar a própria saúde mental, né? Quer dizer... Estou usando aqui um termo muito fora do universo aqui. Mas o tempo todo ele fala, né? Nessas recordações de como era difícil, né? Como era desconfortável essa relação com o cachorro porque o cachorro exigia que ele fosse um homem, né? E então, era aquela coisa que ele desde sempre podia eventualmente cometer e aí vem o alívio de finalmente se livrar de um pecado que ele em algum momento ia cometer, né? Essa coisa também quando a gente quer muito fazer uma coisa que é errada mas aquilo fica perseguindo um dia eu vou fazer essa coisa e aí de repente você fala pronto, me livrei disso. Só que, claro, ele se livra do ato de abandonar ao qual ele remete com essa ideia de que era um cachorro que desde sempre se podia abandonar e troca isso por uma culpa por ter abandonado. duas perguntas que surgiram porque professor de matemática eu acho que isso fica bem evidente no conto como ele joga na verdade o conto joga com essa com esse confronto entre uma mente extremamente analítica extremamente lúcida que ao mesmo tempo vai se desconstruindo ele vai falando eles estavam muito lúcidos quando ele fez isso eles estavam muito racionais e tem uma operação matemática mesmo de trocar uma coisa pela outra de redimir um crime pelo outro de substituir que não se confirme esse é o jogo um tanto irônico o professor de matemática com sua mente matemática tenta resolver a questão numa equação de substituição um cão falso por um cão verdadeiro uma culpa por uma punição ou por uma redenção e matemática não funciona na vida a matemática não funciona por questões como a culpa é um pouco essa a minha leitura ao menos e o que mais damos desculpas para os nossos erros citando vocês damos desculpas aos nossos erros às vezes atribuímos aos outros só para não fazer só não fazemos isso com nossas qualidades essas pertencem exclusivamente a nós não tem referência alheia é interessante isso eu vejo o conto em si como o processo acho que isso que eu estou falando como o processo da autora de enterrar um cachorro para desenterrar o cachorro revelando ao mundo seu crime o desejo de Lispector se livrar do remorso causado pelo seu cão de Lermanda pois é, isso aqui foi o que eu citei para vocês sim, bom tá, é isso isso aqui é outras coisas que eu tinha notado então só para a gente fechar como eu disse o conto é muito curtinho então eu vou falar aqui de alguns trechos primeiro essa questão dos óculos que é importante eu acho para dar essa porque os óculos são um pouco essa esse símbolo material esse elemento material que evoca a noção de uma de uma visão lúcida das coisas né de uma que seria né essa essa parte matemática da mente do professor né ele começa então né ele começa o conto começa quando ele acabou de chegar no alto da colina né e aí ele fala olhou para baixo com olhos míopes os católicos entravam devagar e miúdos na igreja aí vem afinal pousou com cuidado o saco no chão a gente já sabe que ele está carregando um saco pesado e aí vem essa parte dos óculos tirou os óculos talvez para respirar melhor porque com os óculos na mão respirou muito fundo a claridade batia nas lentes que enviaram sinais agudos sem os óculos seus olhos piscavam claros quase jovens infamiliares essa palavra infamiliar vai voltar no final do conto e é uma palavra que vai aparecer se não me engano em outros contos da Clarice né e é importante enfim tem gente eu estava lendo recentemente um artigo de um cara que eu gosto bastante um professor da Federal do Paraná o Alexandre Nodário nem sei se eu já falei disso aqui em que ele fala justamente que ele vai tratar dessa ideia do infamiliar na Clarice né infamiliar também é um modo como foi traduzido mais recentemente um termo da teoria psicanalítica do Freud muito importante que é um Heine deixa eu escrever aqui nos comentários um Heine que nossa agora eu escrevi com um e agora me deu um tremendo com um não com um calma deixa eu corrigir Gisele para ele ficar atirando e colocando os óculos porque eu estava pensando que ele estava chorando tem isso também mas mesmo isso vai ao encontro não é diferente do que eu estou pensando esse momento da tirada dos óculos como também essa exigência de uma de algo emocional os óculos servem para ver melhor mas você tira eles para sentir melhor isso lembra inclusive lembrei agora do conto da da Zulmira realidade realidade vocês lembram que ela ela é também míope a personagem principal a Helena e ela primeiro ela usa uma lente de contato que faz com que uma lente de contato menos bem acabada que ela enxerga melhor ela fala disso eu consigo enxergar melhor mas se eu choro eu tenho que tirar a lente tem esse mesmo jogo o que faz enxergar melhor ou seja o que faz a gente ter uma visão mais lúcida das coisas também impede que a gente sinta melhor as coisas é interessante essa imagem que aparece quando a Zulmira mais pra frente 30 anos depois anos 70 mas essa mesma essa mesma ideia da lucidez da lucidez racional da racionalidade versus o sentimento por meio dessa da visão da visão e da impossibilidade de visão enfim uma visão sentimental e uma visão racional enfim mas essa expressão Heinle que é uma expressão importante da teoria psicanalística do Freud que significa aquele e que foi traduzido recentemente na última tradução que tem para o português traduzindo justamente como infamiliar que é essa sensação de de repente ver algo que estava aí o tempo todo que é familiar e e não familiar familiar e não familiar ao mesmo tempo e mais desconfortável justamente porque é como se você de repente se permitisse ver ou se de repente se desportinasse na sua frente algo que você já conhecia mas que você não percebia que já conhecia né e é interessante não estou dizendo que são iguais aqui os usos de jeito nenhum né do infamiliar mas como tem algo disso né algo dessa e sobretudo nesse momento sem os óculos seus olhos piscavam claros quase jovens e infamiliares é como se sem os óculos né ele sentisse algo que está ali o tempo todo que ele está tentando abafar né de novo né os óculos permitem que ele racionalize a questão vão enterrar um cachorro e assim redimir minha culpa por ter abandonado o outro e sem os óculos vem aí a tona né ele consegue ver coisas que ele na verdade estava vendo o tempo todo mas abatado ou Matilda ou foi mal é que o cachorro fica empolgado aqui com os bichinhos eu morro de melhor pular pela janela tipo eu não teria como pular pela janela mas mesmo assim eu tenho medo bom seguindo e os óculos voltam né depois na página seguinte certamente né e aí de novo o que eu falei né de alguém que está olhando e tentando pensar o que está acontecendo com esse cara né e ele fala né certamente os óculos incomodavam porque de novo os tirões profundos e guardou no bolso né ainda vai vir depois né depois ele fala né ele fala dessa a primeira o primeiro momento em que ele evoca essa 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 projeção de si no cachorro no cachorro verdadeiro é quando ele fala quando ele vai decidir em que lugar ele vai enterrar né o cachorro simbólico aí o cachorro falso né e ele fala é fica procurando onde vai enterrar e ele fala mas se fosse o outro o verdadeiro cão enterrá-lo ia na verdade onde ele próprio gostaria de ser sepultado se estivesse morto no centro mesmo da chapada a encarar de olhos vazios o sol então já que o cão desconhecido substituía o outro quis que ele para maior perfeição do ato recebesse precisamente o que o outro receberia não havia nenhuma confusão na cabeça do homem ele se entendia a si próprio com fiesa sem nenhum fio solto né de novo essa aqui tem tudo tem várias questões né tem essa questão do simbólico dele tá tentando um ato perfeito que eu acho que tem tudo a ver com o fato dele ser um professor de matemática e pensar nessa substituição como uma equação matemática né e tem essa justamente essa ideia de enterrar né o cachorro falso como se fosse o verdadeiro como se fosse ele próprio né a gente tem um jogo de duplos né essa ideia do duplo né que eu acho que já devo ter falado aqui né que esse recurso tão né tão tão fecundo na literatura né esse eu até selecionei aqui um trechinho sobre sobre essa questão do duplo de um artigo de um artigo agora que eu simplesmente não notei o autor gente então eu tô cometendo um pequeno plágio aqui mas saibam que esse que esse trecho que eu vou citar não é meu né temos personagens que devem ser considerados idênticos porque são semelhantes iguais essa relação é acentuada por processos mentais que saltam de um para o outro desses personagens de modo que um possui conhecimento sentimentos experiências em comum com o outro né ou essa relação do duplo é marcada pelo fato que um sujeito se identifica com outra pessoa de tal forma que fica em dúvida sobre quem é seu próprio eu ou substitui seu próprio eu pelo eu de um estranho né em outras palavras há uma duplicação divisão e intercâmbio do eu do self né desse sentido de eu como alguma coisa específica então o que é o duplo né e como o duplo se dá nessa nesse conto do da Clarice né no momento em que tem dois jogos de duplo né que aparecem nesse trechinho que é se interrelacionando né a gente tem algo que a gente vai ver aqui daqui a pouquinho né que é esse homem olha para um cachorro e se reconhece a si próprio ou reconhece a exigência de olhar para si próprio e a gente tem um outro duplo mais óbvio que é o da substituição de um cachorro desconhecido pelo cachorro conhecido ou seja são essas articulações entre personagens ou entre sujeitos né ou entre indivíduos eu tinha que dizer exatamente como escolher aqui como chamar o cachorro mas essa relação entre diferentes sujeitos que apontam para qualidades ou compartilhadas ou projetadas entre um e outro gente como um personagem se dá a ver né por outro né por como o outro o vê né e aqui bom vamos vamos seguir um pouquinho né e aí essa ideia da exposição né ele fala né o narrador trata-se de dispor-se e dispor um fato e de não lhe permitir a forma íntima impune de um pensamento eu acho isso brilhante né um ato é aquilo que pode ser punido de fora um pensamento é uma forma íntima e impune né na terceira página do conto né essa ideia de expor ele no meio da chapada né aberto ao céu né expor o fato em vez de ficar continuando remoendo aquilo em pensamento né de novo no final dessa página às vezes se interrompia para tirar se interrompia para tirar e de novo botar os óculos suava penosamente né é como se o corpo né como se os sentidos as sensações resistissem né a essa lucidez é artificial desse professor né não cavou muito mas não porque quisesse poupar seu cansaço não cavou porque pensou lúcido se fosse para o verdadeiro cão eu cavaria pouco enterralo ia bem à tona né essa ideia também da exposição né que no final fica de fato um montinho ali né no final não no final do conto né no final do processo de enterrar né e aí ele começa já né a um processo de estranhamento de perceber a diferença entre os cãos né entre os cãos não entre os cães nossa deu ruim aqui é e aí ele fala nesse momento que a gente descobre né só nesse momento como ele entrou em contato com esse com o cão falso né que cara estranha o cão tinha quando com choque descobriram o cão morto numa esquina a ideia de enterrá-lo tornaram seu coração tão pesado surpreendido que ele nem sequer tivera olhos para aquele focinho duro e de baba seca e vem essa frase que é incrível era um cão estranho e objetivo né um cão nossa um cão estranho e objetivo né quer dizer é o oposto né esse momento que ele se dá conta que esse cão é o oposto do cão verdadeiro que não era um cão estranho pelo contrário né e aí vem essa ideia do familiar era um cão um cão no qual ele próprio se projetava e que por isso não podia ser objetivo né era um cão extremamente subjetivo né de novo essa ideia do duplo né essa esse cão que é um cão que é um ser diferente dele né com o qual ele trava uma relação de autoridade mesmo mas que ao mesmo tempo justamente pela autoridade exige dele né uma uma resposta subjetiva um saber quem é né quando eu estou lidando com o outro é que eu tenho o momento que eu estou lidando com o outro não só o cachorro né com o outro em geral é o momento que eu tenho que decidir quem eu sou né que eu tenho que pensar quem eu sou né e a partir e a partir do confronto que se constrói justamente a subjetividade né e aí termina né então ele termina né coloca um montinho de modo que fique né só um montinho e fala pronto né deu um suspiro profundo e um sorriso inocente de libertação sim fizeram tudo seu crime fora punido e ele estava livre e agora ele podia pensar livremente no verdadeiro cão e aí ele se põe a pensar né e lembrar né e aí primeiro ele está só pensando daí ele já começa a lembrar mesmo né de uma maneira mais próxima e aí abre né uma sequência de parágrafos começados por aspas né esse é o momento em que a gente mergulha né a gente estava olhando né esse professor de fora a gente vai se aproximando dos sentimentos dele e de repente a gente está dentro da recordação dele né e a primeira coisa que ele fala né que essa recordação fala aí entre aspas né entre aspas pensando aqui graficamente mesmo enquanto eu te fazia a minha imagem tu me fazias a tua né essa frase é determinante né só isso aqui né já era já era suficiente para a gente entender essa relação né eu te fazia a minha imagem ou seja eu projetava alguma coisa de mim no cão e você né se tornava quem você é a partir da minha da é isso né cada um se torna quem é a partir da imagem que se faz na mente do outro né então enquanto eu te fazia a minha imagem tu me fazias a tua pensou então com o auxílio da saudade né aí fala dê-te o nome de José para te dar um nome que te servisse ao mesmo tempo de alma né então de novo né aqui não é não é sobre uma antropomorfização do cão né sobre transformar lidar com o cão como se ele fosse uma pessoa pelo contrário né é sobre se projetar se ver no cão né justamente porque o cão é o diferente né é o outro né e aí ele continua pensando e agora que ele está livre do crime ele está livre para pensar à vontade né aquilo que eu já já falei antes né essa essa ideia de que agora essa ideia falsa né essa falsa equivalência que depois ele vai desconstruir de que agora ele se redimiu do pecado e pode desrecalcar né o pensamento sobre o cachorro aqui fica meio que subentendido que até aquele momento ele estava fazendo o máximo para não pensar nesse cachorro que ele tinha abandonado e agora ele criou essa falsa impressão de que ele tinha se se redimido né tinha se recebido uma punição pelo crime né e aí ele fala lembra quando você era pequeno mas desde então já começava a ser todos os dias um cachorro que se podia abandonar né enquanto isso e essa é uma frase que ele vai repetir e que a gente que ele nunca explica muito bem né eu acho que isso também apareceu né nos comentários de vocês e eu não não é uma explicação que a gente consiga né obter desse conto né o que que é um cachorro que se podia abandonar né até todos os cachorros a gente pode abandonar né no sentido mais material da coisa né enquanto isso nossas brincadeiras tornavam-se perigosas de tanta compreensão né e aí ele já adentra aí esse 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 grande problema né isso que vai levar ao fato de ele não abandonar o cachorro porque ele precisa ou porque ele vai se mudar mas mas do fato ele sentir um alívio mesmo né essa compreensão entre dois diferentes né se torna tão grande que a brincadeira se torna perigosa né ou seja né porque ele começa a se entender a si próprio ou se obrigada a se construir e aí vem um trecho que eu acho central né que é de um parágrafo que se vocês tiverem com conta é um parágrafo que começa com e como cheirava as ruas né e lá pelo meio ele fala assim porque embora depois que ele descreve um momento em que o cachorro salta na mesa pra pegar um pedaço de carne né ele fala eu nunca te dava carne pra você não se tornar feroz teve um dia que você saltou em cima da mesa e roubou muito certo né muito seguro um pedaço de carne né e aí ele fala né esse trecho que eu quero citar porque embora embora meu nunca me cedeste nem um pouco de teu passado e de tua natureza e inquieto eu começava a compreender que não exigias de mim que eu cedesse nada da minha pra te amar e isso começava a me importunar era o ponto de realidade resistente das duas naturezas que esperavas que nos entendêssemos minha ferocidade e a tua não deveriam se trocar por tossura era isso que pouco a pouco me ensinavas e era isso também que estava se tornando pesado não me pedindo nada me pedias demais de ti mesmo exigias que fosses um cão de mim exigias que eu fosse um homem né acho que essa é a questão central né tem uma frase aqui que é central dentro do trecho central que era o ponto de realidade resistente das duas naturezas que esperavas que nos entendêssemos né ou seja o que e aqui tem a ver com aquilo que eu falei que não é sobre antropoformização né ou seja que não é sobre lidar com o cachorro como se ele fosse gente né que é uma coisa que todo mundo que tem cachorro acaba fazendo em algum momento mas sim né que o cachorro nunca né o que o José é falava tem eu sou um cachorro é um pouco isso assim né tipo eu sou um cachorro pra mim é importante que eu seja um cachorro você a minha relação com você sendo humano me mostra quanto mais cachorro eu sou né essa a compreensão não é sobre a só mistura né dos dois sobre os dois se tornarem um só e sobre os dois se tornarem diferentes absolutos ou diferença absoluta e que por isso mesmo né conseguem se tocar num ponto de realidade né essa ideia do ponto de realidade né que faz e aí vem essa questão final você só exigir de si próprio ser um cachorro e ao fazer isso você exigir que eu fosse um homem e é esse né esse é o o ponto né é esse né o é essa esse é o desconforto né pra usar a palavra de vocês né maior que o que o José causa no professor de matemática exigir que ele seja um homem né e o que é ser um homem não a Clarice né nesse conto não não explica isso talvez a gente possa cada um de nós possa pensar naquilo que a gente tem que ser né que é um pouco ser você mesmo né essa dificuldade de ser quem você é e não só essa pessoa que acorda vai trabalhar que tem uma família enfim que cumpre tudo que se espera de um homem mas ser algo mais essencial né essencial é o curso de essência mesmo né algo mais é não sei o que você é é difícil né de dizer e é isso que esse cachorro exige dele né o cachorro ao ser quem ele era né ao remo ficar cheirando embaixo das pedras ao roubar um pedaço de carne falava olha você também tem que ser você né e é isso que ele não consegue suportar né e aí vem esse parágrafo que eu acho incrível né às vezes tocado pela sua cuidade eu conseguia ver em ti a tua própria angústia não a angústia de ser cão que era a tua única forma possível mas a angústia de existir de um modo tão perfeito que se tornava uma alegria insuportável davas então um pulo e vinhas lamber meu rosto com amor inteiramente dado e certo perigo de ódio como se fosse eu quem pela amizade te houvesse revelado e aqui né claro que ele tá fazendo um jogo que não é propriamente sobre a angústia do cachorro mas sobre quando ele fala cadê como se ele fala certo perigo de ódio como se fosse eu quem pela amizade te houvesse revelado ele tá fazendo também o oposto né você esse certo perigo de ódio vem também do fato que o cachorro revela ao homem né revela revela pela amizade né o homem a si próprio né então é só inverter né como se fala certo perigo de ódio como se fosse tu quem pela amizade me houvesse revelado né tô invertendo aqui a coisa né e aí ele fala agora estou bem certo que não fui eu quem teve um cão fosse tu que tiveste uma pessoa mas possuíste uma pessoa tão poderosa que podia escolher e então te abandonou com alívio abandonou-te né com alívio sim pois exigias com a incompreensão serena e simples de quem é um cão heróico que eu fosse um homem né essa então aqui né aqui é que tá a aporia né o impossível né dessa desse conto né que é o que quando ele quando o o cão exige né do homem que ele seja um homem que que ele tá exigindo né que esse homem exerça todo o seu poder de homem que aqui é traduzido no próprio abandono do cão né aqui tá a questão né da a questão impossível de ser resolvida né o que e aqui e agora eu tô pensando enquanto eu falo tá gente tô tô adoro esses momentos de aula em que enquanto a gente lê junto a gente acaba chegando a uma a uma leitura que não tinha chegado antes e aqui né tá tá a indeterminação e o impossível central do conto né que é o cachorro ao exigir que o homem seja um homem faz com que esse homem faça aquilo né exerta o ato que faz dele um homem que é o poder de abandonar o próprio cão né o que né e aí era esse é o ponto que eu queria dizer o que faz de um homem né um homem né é um pouco esse esse discurso que aparece agora né o que faz de um homem um homem ou né pelo menos o que faz desse homem né desse professor de matemática né desse personagem ele próprio né ou a própria culpa né o próprio a própria capacidade né a própria capacidade não a própria possibilidade de pecar né a própria possibilidade de errar a própria possibilidade de cometer um crime né e que é o que ele fala no final desse parágrafo né ele fala eu aliviei eu abandonei com alívio toda a família apoiou realmente seria muito difícil levar o cachorro etc etc e aí né ele termina esse parágrafo então dizendo mas só tu e eu sabemos que te abandonei porque eras a possibilidade constante do crime que eu nunca tinha cometido a possibilidade de eu pecar o que no disfarçado dos meus olhos já era pecado então pequei logo pra ser logo culpado e este crime substitui o crime maior que eu não teria coragem de cometer compensou o homem cada vez mais lúcido né então aqui né o momento que ele fala olha né eu te abandonei porque você exigia de mim que eu fosse um homem ser homem seria cometer o pecado um crime que eu não tenho coragem de cometer e aí esse crime maior a gente fica em aberto né e pra não cometer o crime maior eu cometi um crime menor e um crime não impunível um crime punível só pela própria consciência culpada que é o crime de abandonar o campo né então é isso né só eu e só tu e eu sabemos que a gente abandonei porque eras a possibilidade constante do crime que eu nunca tinha cometido né então essa coisa o que é ser um homem né é pecar é cometer um crime especificamente no caso desse crime desse professor de matemática esse crime maior que ele não teria coragem de cometer e que ele substitui tem uma primeira substituição aqui né no conto antes de substituir o cachorro verdadeiro pelo falso tem também a substituição de um crime verdadeiro por um crime falso né ou seja um crime maior de um crime que mostrasse enfim toda essa dimensão do ser humano e que ele substitui por um crime menor crime do desse cachorro né ele continua né ele fala assim não peguei louco pra ser louco culpado e este crime substitui o crime maior que não teria coragem de cometer pensou o homem cada vez mais lúcido e aqui tem esse jogo dele cada vez mais lúcido há tantas formas de ter culpa e são entendo que são duas lucidezes diferentes né a primeira lucidez que é a lucidez matemática da substituição da equação de um de um de um de um de um de um cachorro pelo outro né que ele redimir a culpa de uma coisa por outra mas a verdadeira lucidez né essa verdadeira lucidez é a lucidez de perceber que esse é um crime enfim que não há nada que possa né substituir o crime né e aí ele continua né há tantas formas de ser culpado de perder-se pra sempre de se trair de não se enfrentar eu escolhi a de ferir um cão né exatamente essa coisa né eu posso ser humano é ser é cometer um crime é ser culpado e perder-se pra sempre e se trair e não se enfrentar e ele escolhe então a culpa de ferir um cão e aí depois ele fala né porque eu sabia que esse seria um crime menor e que ninguém vai pro inferno por abandonar um cão que confiou no homem porque eu sabia que esse crime não era punível né e aqui claro né a gente quando a gente fala em crime a gente pensa em lei lei dos homens mas a coisa que tá mais em questão aqui né é justamente né essa dimensão religiosa não religiosa no sentido da religião institucional né mas da desse pecado e desse inferno pessoal também né quer dizer ou seja o embate entre uma coisa e outra né o mundo e daí tem um momento que ele fala né essa vocês todos no mundo todo foi meu foi meu cúmplice né porque eu pude cometer um crime que aos olhos do mundo não é um crime né nem aos olhos de Deus né os olhos da igreja na verdade e aí ele fala sentado na chapada sua cabeça matemática estava fria e inteligente e aqui é o momento que ele tá mais em delírio né em delírio no sentido de ser do pensamento tá tragado pela sensação de culpa né aqui ele não tá sendo né frio inteligente matemático sob uma uma ótica racionalista né ele tá sendo frio inteligente matemático por uma ótica do sentimento né do sentimento sobre os sentimentos de culpa né só agora ele parecia compreender em toda a sua gélida plenitude que fizeram com o cão algo realmente impune para sempre pois ainda não haviam inventado castigo para os grandes para os grandes que alguém citou né para os grandes crimes disfarçados para as profundas traições aí ele fala né que é o momento que ele é mais homem né mais homem e poderoso e que é contrariamente aquilo que faz ele chafurdar mais nessa nessa na angústia da culpa né um homem ainda conseguia ser mais esperto do que o juízo final né o juízo final que alguém levantou também o juízo final ele não seria né ele não seria punido por abundar um cão que essa não está entre as prescrições da igreja né esse crime ninguém ele condenava nem a igreja né ele fala todos são meus cúmplices e tal né e na última enfim no finalzinho então né na última página ele fala de novo essa coisa dos óculos né o homem tirou os óculos respirou colocou de novo né olhou a cova coberta né e tal e aí pulando aqui um parágrafo fala mas como se José o cão abandonado exigisse dele muito mais que a mentira como exigisse que ele no último arranco fosse um homem e como homem assumisse o seu crime ele olhava a cova onde enterraram a sua fraqueza e a sua condição e agora mais matemático ainda procurava um meio de não se ter punido ele não devia ser consolado procurava friamente um modo de destruir o falso enterro do cão desconhecido abaixou-se então e solene calmo com movimentos simples desenterrou o cão o cão escuro apareceu afinal inteiro infamiliar de novo essa palavra né infamiliar com a terra nos cílios os olhos abertos e cristalizados e assim o professor de matemática renovar o seu crime para sempre o homem então olhou para os lados e para o céu pedindo testemunha para o que fizeram e como se não bastasse ainda começou a descer as escarpas em direção ao seio da sua família então algumas questões aqui para encerrar a aula aqui já batemos meio dia Clarice é demais enquanto curtinho a gente fala infinitamente tem esse outro último gesto do cão do cão verdadeiro que exige dele muito mais que a mentira exigir no último arranco que ele fosse um homem sempre essa 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 exigência do cão de que ele seja ele próprio ele próprio na toda sua humanidade humanidade aqui obviamente não como sinônimo de empatia ou de solidariedade mas na sua característica de ser humano e ser humano é sentir culpa no final do ponto eu acho que esse é o o o discurso central do do conto ser humano é sentir culpa é cometer o crime e pagar pelo crime não pagar pelo crime é socialmente ou religiosamente mas pagar pelo crime pensando nele né expondo ele expondo ele sobretudo pra si próprio né então eu desenro o cão e tem essa última frase né e como se não bastasse ainda começou a descer as escarpas em direção ao seio da família né e aí eu como vocês leem isso né é eu leio né como porque aqui ele tem um momento de crescente de crescente punição de si próprio né de crescente exposição da culpa né e eu leio como esse último gesto né que aumenta ainda mais essa culpa ser localizado na descida pra família que é justamente esse momento que ele vai pro conforto né onde mais ainda né ele vai a dicotomia né essa essa a a dialética mesmo entre a entre a culpa e o entre a culpa do gesto né e a e a e a e a continuidade e a continuidade da vida né da vida familiar né que é a própria vida da vida cotidiana né se colocam né se justapõe né então é por isso né na minha leitura né que voltar pra sair da família né exacerba né ainda aumenta muito mais essa 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 esse ser homem dele né que é o ser culpado é o ser é o ser e aí a gente vai de fato numa leitura religiosa né o que é o homem né é o que peca né em contraposição ao divino né o homem é aquele que afinal de contas pelo pecado original caiu né da da situação caiu do paraíso né e é isso gente é desculpa ter é tomado tanto tempo de vocês e mas obrigado pelos seis que resistiram e e até até quinta-feira tchau